Você viu só que amor, nunca vi coisas assim Nem passou, nem parou, soubeu só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão, quente o coração Para de repente, para ver a menina que vem Ela vem e sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem ama Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem Vem, deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem Se viu só que amor Nunca vi coisas assim Nem passou, nem parou, soubeu só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão, quente o coração Para de repente, para ver a menina que vem Ela vem e sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem ama E vai ver, tem que ser, nunca tem quem ama